A Secretaria de Saúde confirmou mais um caso de dengue e ainda notificou algumas situações de zika e chikungunha. Quem nos traz mais detalhes sobre essa situação aqui em Moarama é o Secretário de Saúde, Luiz Raiduque. Raiduque, quais são esses casos, como que foram e esses pacientes são de quais unidades? Bom, essa notificação da positivação do caso de dengue, novamente, é da região do Poço Central. Então, assim, nós estamos bem preocupados, não só especificamente daquela região, como a cidade como um todo. Ontem também teve mais dois casos suspeitos, foram os primeiros de zika vírus e mais três de chikungunha. São pacientes que apresentaram os sintomas, já estão sob observação, colheram o material, o qual foi encaminhado para o laboratório central. Aguardamos nos próximos dias a confirmação ou não. Porém, já estão todos sendo avaliados, já estão sendo medicados e aguardando a confirmação, como eu disse, da positivação ou não. Então, esperamos que não. Porém, surgiu mais uma vez o risco da iminência de uma epidemia no município de Marama. Em relação ao Poço Central, aquela unidade ali, vocês estão fazendo algum tipo de combate? Como que está sendo? E o Lira, o que apontou daquela região? Bom, o Lira apontou, de uma forma geral, no município, o percentual de 6,3%. Ou seja, até 1% é tolerável. Aquela região é uma das regiões críticas, além do Jabuticabeira e do Jardim Industrial. Então, nós estamos trabalhando de uma força-tarefa em todo o município. É claro que, com as notificações e talvez a positivação desses casos de zika e de chikungunya, a nossa equipe vai trabalhar de uma forma ainda mais forte nessa região. Lembrando que nós temos, além dos agentes comunitários de endemias, mais 126 agentes comunitários de saúde que estão focados também no combate ao foco do mosquito. Só que esse alerta agora ainda mais se estende para a comunidade, né, Raidu? Daqui para frente é todo dia alerta, é todo minuto. Nós não podemos brincar com o vírus, nós não podemos brincar com o mosquito da dengue. Por isso que o meu pedido, novamente, é para que a gente vá atrás, vamos limpar, vamos eliminar o foco, o criador do mosquito da dengue. Não adianta matar o inseto, o Aedes, já na fase adulta. Nós precisamos eliminar o foco, acabar com o criador desse mosquito. Tanto é verdade que a epidemia, vamos dizer assim, o risco está no município todo, em todos os bairros foram constatados o foco do mosquito e nós estamos trabalhando para que isso faça. Amanhã, aproveitando já a oportunidade, dia 6 de fevereiro, às 10 horas da manhã, nós teremos a hora H, das 10 às 11 da manhã. Estaremos fazendo uma campanha na Praça Miguel Roçafa, visitando todos os estabelecimentos, fazendo um mutirão, vamos dizer assim, de informação com os nossos agentes, com a equipe da Vigilância Sanitária do município e do próprio Estado do Paraná, para orientar a população que já está muito bem orientada. Nós temos que pegar no pé, por favor, vamos fazer a manutenção, vamos fazer a limpeza, acabar com o criador, acabar com os recipientes que possam reter água e, por sua vez, ter o foco do mosquito da dengue.